Vamos ali dar uma volta da cidade pra ver se toca Demora velho Você pode levar na justiça, você pode levar na justiça Vamos ali Ali, já vamos Ali, já vamos Vamos aumentar o brilho Ali, já vamos Não, meu, o freio tá acabando De trás eu tô achando que já tá arranhando Já é o disco Não, mano, tem que sair de casa Se não tô aqui em casa O que é o tempo? O que é o tempo? Ah, eu não falo inglês O que é o tempo? O que é o tempo? Você fala inglês agora? Não, eu sou do Brasil O que é o tempo? O cara ficou putaço ali Ai ai Ah, vamos ficar aqui né Ver se toca alguma coisa Porque se eu ficar em casa Vou desligar e não vou trabalhar não O que falta é hora Faz o tempo Do Brasil Já vem Hoje não tá busy, busy? Busy é dinheiro Hoje não está sendo busy Tá quase parado hoje Ou será que é só a noite que vai estar bom? O que não sabe, sou o Jonathan, estou aqui na Austrália Fazendo intercâmbio E como eu não sei inglês, estou partindo para as entregas Acho legal, porque até que é legal, tá sendo legal Porque eu estou conhecendo muitos lugares A cidade e tal Acho bem legal Simplê, ó, tô coa aqui Tchau Simplê, ó, tô coa aqui Vamos fazer aqui porque eu estou parado aqui É bom que a gente já dá uma andada na cidade Minha coisa está muito parada Vamos deixar tudo Vamos lá Está parado, parado, parado Vai de Luca Esse negócio é o restaurante do outro lado, minha esquerda Olha lá, BL Burgs Nossa Deixa eu ver Deixa eu ver Essa área a gente toca bastante Oi Oi É Max? É, Max 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 Busy, 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 busy preguiando sempre The North Chris Corre minha senhora, corre minha senhora, só não entendi porque eu saí dali Então é o dobo, dobo-ex Fechou 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 Abre pra nós Nossa, mano Que vento gelado Como é da Lamborghini Que passou Mano, eu tô Ficando sem Ficando não, estou sem freio Ficando na calçada Vou ter que virar aqui Como eu não passo no meio do parque 一個 Um 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 Se inscreva no canal. Eu acho que é pra mim... Ah não, acho que por aqui não tem como... Deixa o pneu do mandari logo furado Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 O que é isso? A primeira vez A primeira vez Teve um dia que eu vim à noite Tinha uma escada dessa daqui Rapaz, pensa no baque Nossa, bonita hein Fazer entrega na Austrália Pensa no baque que eu tomei Muzião, Muzião Da hora, mano Cê é louco, velho Austrália, velho Aqui é Austrália, fi Esqueça tudo Tá tudo bugado É do Brasil pro mundo, menino É do Brasil pra Austrália Esqueça Aqui é do Brasil pro mundo, fi Esqueça tudo Esqueça, fi Esqueça É do Brasil pro mundo Saca Que coisa que é verde Zulado A cidade aqui é bonita, velho Ferry, será que é aqui que pega o ferry? Acho que é um bye-bye Que jet Quando é aquele jet grandalhento É de bilionário Se for pequeno é bilionário Se for de... Se for maior é bilionário Não, tô perdido Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Eu acho que eu tô dando só um rolê aqui Aí, ó É bom que eu conheça Pronto, aqui ó E ai Me achei Seu xixi pote esse É Bilionário, man Mano Mano, vou abaixar Esse aqui tá muito forte Hummmmmmmh Nem sei se é que Se é que Tem saído de um bairro Ah ponte! Ah, vou ter que voltar Porque era pra mim ter ido pela ponte ali E pro baixo aqui eu não sei se vai sair lá É que eu tô inventando moda hoje O certo é pra mim ter pegado essa ponte Vou ter que voltar nessa Olha lá o barato, as ideias Faz ideia Olha, tô falando que eu tenho que subir a ponte Acho que tem que subir a ponte aqui As gaibotas Ali menina, ali come tudo Quem disse que a gente não pode Fazer entrega e curtir? Né? Vou por cima Porque Senão vou demorar muito Legal velho, gostei Olha aqui É do Brasil pro mundo Esqueça É do Brasil pro mundo Aqui é a ponte Tem que voltar nela Isso é louco Isso é louco Ah tá fechado Que legal Hehehe Ah que legal Vamos lá atrás dos curiosos Vamos esperar né Virar Eu já espero já Legal Toda vez que eu venho aqui Eu nunca vi esse negócio virar O pessoal esperando O pessoal esperando Legal Que barato velho Que barato velho Olha lá Olha o bike Dez por hora Uau Acabou até uma GoPro Não precisa ficar segurando o celular Fico com as mãos livres Fico pedalando Pedalando aqui Fazendo minhas entregas Estamos com a perda Estão com as mãos livres Estão com as mãos livres Do que? Não É Que barato Estão com as mãos livres Estão com as mãos livres Olá! Liberado, liberado! Bem bonito, cara, gostei aqui Acho que eu vou morar aqui Acho que eu vou morar naquela torre ali, ó Acho tão bonita Bem bonitinha, bem bonitinha É, agora vamos ter marcha Vou trocar um inkman Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?